Começa, Flamengo e Vasco no Maracanã. Paulo Roberto no apoio, cruzamento na área, lá em cima, Zé Carlos, a sobra, Dinamite, Andrade com ela, o empurrão de Dinamite, está valendo, ele olhou, olha o perigo, cruzamento, e saca o Flamengo. Andrade, Zico. A cobrança de Zico, caprichou no cruzamento, aí Leandro, Zico, inversão, aí Roberto, Dinamite. Paulo Roberto mandando para a área, Roberto, chegou na bola, Jorginho no meio do caminho. Houve a obstrução e a indicação de Aloysio Felizberto. Cobrança rápida para Roberto, Dinamite. Alto, Roberto. Giovani, Zico na marcação. Alta, Zico em Giovani. Vai passando por todo mundo, Giovani. Roberto. Recuperação do Nego, que despacha do jeito que deu, Zico. Zico. Está marcado pelo Henrique, ainda Zico. Contra-ataque do Vasco com o Vivinho. Dinamite. Lá vai Roberto. Bota a velocidade no ataque, põe a bola para Luiz Carlos. Zico. Roberto, Dinamite. Cobrança em dois lances, Zico levanta na área. Tira dali, Vivinho ajudando a defesa. Zico. Recuperação, Madinho. Roberto, para Luiz Carlos, Vasco chegando, Roberto na tabela. Dominou, protegeu, para Luiz Carlos, está impedido. Sai Zé Carlos do gol. Zico. Madinho. Pressão de Giovani, aparece Roberto. Bota para fora, de qualquer jeito. Ataque. Recuperação do Mengo, Zico. Achou aí o projeto, Jorginho, Zico. Devolução para o lateral, Jorginho. Pintou o cruzamento, escanteio. Cobrança de escanteio, Zico, mandando para a área. Desvio, Donato. Bola difícil para o Leonardo, a sobra de Paulo Roberto. Roberto de primeira para o Vivinho. Chega na bola, protege, está na área. Ainda ele, bateu forte, na trave. Jogada individual do Vivinho. A luta de uma pausa, aqui do primeiro tempo. Um Flamengo, zero Vasco. Começa o segundo tempo, aqui no Maracanã. Meio do caminhozinho, recuperação do Flamengo. Zico, boa bola para Renato, em profundidade. Para frente. Edinho na bola. Agora o Bebeto. Zico de primeira. O Marzinho, recupera e despacha. Achou Roberto. Zico. Começa quente o segundo tempo. Devolveu para ele. Ainda Luiz Carlos, Vivinho. Olhou, cruzamento na área. Roberto desvia na trave. Zé Carlos. Há dúvida. O Bandeirinha corre para dentro. Zé Carlos em cima da linha. Roberto indica o bandeira. O juiz confirma. Gol do Vasco. A reclamação dos jogadores do Flamengo. O bandeira vermelha, Rubens, de Sol, Zé Carvalho, correu para o meio de campo. O juiz, a Luiz e o Felizberto, consultou o bandeira. Gol do Vasco. Gol do empate. Quatro minutos no segundo tempo. Roberto. Um Vasco com o Flamengo. O gol vai fora. O gol do pecado. Chegando o Flamengo com o Renato. Cruzamento fechado. Sai a caixa sobre. Olha aí o perigo. Para fora. Zico, que chance. Que grande chance do Zico. Sobra prazinho. Andrade sai tocando. Zico. Profundidade para Renato. Parte demais. Ailton na marcação. Abre Roberto. Pediu, recebeu. Olhou. Cruzamento é dele para Luiz Carlos. Na bola, Leonardo. O Acácio quer dois na barreira. Preocupação do goleiro do Vasco. A cobrança é de Zico. Lá mesmo no ataque. Zico na cobrança. Lá em cima, Acácio. Ailton combinando com o Jorginho. Zico. O Lulinha se apresenta aqui para ser na turma. Lulinha, o que que sai no seu lugar? Está procurando alguém. Falta nele. Passe curto. Recuperação do Flamengo. A bola de Zico. Vai chegando. Ainda Zico. Abertura para Zinho. Recuperação para o Roberto. Para Roberto de primeira. Para Luiz Carlos. Procura o vazio. Leonardo. Chega e recua. Chega o Flamengo. Leonardo. Cruzamento na área. Vai Tonato. Fernando. Cabeça na bola. Roberto limpou. Contra-ataque é do Vasco. Aparece Mazinho. Roberto com ela. Deu o corte à falta. Visão deu. Bola em jogo. Ali, Maracanela. Maracanela. Você tem o que a gente está na Maracanela? Ainda não. Ok. Flamengo com o Zico. Está marcado. Chama na direita. Saiu de dois. É na bola de Giovani. Luiz Carlos com ele. Vai chegando o Vasco. Falta de Zico. E agora o Roberto leva cartão amarelo porque demorou na cobrança da pauta. Roberto reclama da barreira. A expectativa no Maracanela para a cobrança do Vasco. Cobrança de falta para Roberto Dinamite. Ele calibrou a distância. Vai Roberto. Pateu direto. Houve desvio na barreira. Torcedora na expectativa. Maracanela todo de olho no lance. Zico para a cobrança. Autorizado. Vai Zico. Bate gol. O desvio no desvio. Segundo gol do Flamengo no treino. Tirem para a direita. O desvio. 46 e 50. Nos descontos dois Flamengo no Vasco. E a consagração. Era cão de bola Zico. Cobrança de Paulo Roberto. 2 a 1 Flamengo. Bola na área. Tentou. Roberto não conseguiu. Quando a fita juiz. Fim de jogo no Maracanã. Lacar Flamengo 2. Vasco da Gama 1.